Não enxacir a palavra mágica! Sai da cabela, sua filha! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 KAKASHI SENSEIO LEVA O TITULO DE O NÍDIA QUE COPIA SACANEIA KAKASHI PESADO KAKASHI 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 Ele não é mais meu amigo? Quero enganar quem bebê? Você é meu melhor amigo! Todo mundo sabe disso! Bolas, todo mundo sabe da minha vida!